No tempo do adivinho a gente não canta o hino do louco, ele agora só será cantado lá no Natal. Então vocês podem agora pegar a farinha da missa. Deus do céu, aguardando o Natal, nós pedimos a graça e recebemos o amor e carinho, o Cristo que vem aqui para nós, por nós o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, sim? Vamos acompanhar a primeira redação da Bíblia, logo em seguida a oração que dizemos. Jesus logo irá nos pedir e fiquemos vigilantes, pois não sabemos o momento em que Ele voltará. Leitura do livro do profeta e da vida. Senhor, tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno és o amor. Como nos deixaste andar longe dos teus caminhos e endureceste nossos corações, para não termos teu demônio? Por amor dos teus céus, das trigo de doeroso, volta atrás. Ah, se rompesse os céus e descesses, as montanhas desmanchariam diante de ti. Desceste-te, foi, e as montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto a tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vemos ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em seus caminhos. Tu te retrates, porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundícios, e todas as nossas boas obras somos como um plano sujo. Nos damos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há fim, se levante para encontrar-te contigo. Escondeste-te de nós duas partes, e nos entregaste a merecer a nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos do barro, tu és nosso leito. E nós todos, pobres, nos mandamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse pedacinho da Bíblia, onde o profeta Isaías está falando, é uma oração que ele faz, numa situação de muito sofrimento do povo. O povo está lá escravizado na Babilônia. Dizendo, puxa vida, a gente está nessa situação ruim, porque a gente fez um monte de coisa errada. Mas, Pai do Céu, não deixa a gente nessa situação. Você que sempre nos quis livre, ajuda a gente a sair dessa situação difícil, ajuda o nosso coração a mudar, faz com que a gente volte de novo a fazer o bem. Por que o profeta está dizendo isso? Porque ele e as pessoas do tempo dele compreenderam que o exílio, a escravidão, a vergonha, tudo aquilo que eles estavam passando, era consequência deles não terem vivido os mandamentos de Deus. Começou a roubarreira, o rei, em vez de pensar no povo, pensava nele, as autoridades, em vez de cuidar do bem das pessoas, também me cuidaram. Lá no tempo, o pessoal rezava da ponta para fora, porque só iam lá para fazer oração, mas depois, fora do tempo, ninguém cumpriu o que devia fazer. Então, aquilo tudo foi estragando a vida do povo, um tentando tirar proveito do outro, e acabaram os travos. Aí o profeta lembra, tá bom, Senhor, a gente fez um monte de coisa errada, mas ajuda a gente a mudar. Não largue a gente, você é nosso pai, nenhum pai abandona o filho, por mais que o filho esteja errado. Então, ajuda a gente a mudar, ajuda a gente a voltar de novo, a ser bom. Esse é o sentido. E vocês veem essa frase que termina? Assim como aquele que molda o arco, não é? O pessoal que trabalhava não daria a fazer tijolo, tem tijolo pequeno, aquele teve que se fazer grande, pequeno, de tudo quanto é tipo, e mais ainda, as obras de arte, com barcos, vasos, estátuas. A gente é como o barco, o Senhor tem que moldar. Molda a gente de novo, arruma a gente de novo, se está tudo errado, quebra a gente, e faz um vaso novo. Esse é o sentido da primeira aventura. E para vocês, meninos e meninas, é começar um caminho bonito com Jesus. Vocês acabaram de viver a sua primeira conversão, quando vocês lembraram, aquelas coisas que não foram boas. E quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o Pai do Céu, faz a gente bom outra vez, muda aquilo que está errado. É isso que a gente celebra. Agora vamos ficar em pé, e nos preparar para a leitura do Evangelho. e nos preparar para a leitura do Evangelho. A. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Todos os pontos e já se vê Amor e Jesus te nasceré A tua nova vamos escutar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Vocês podem agora acompanhar a aventura na página 2 Na coluna na esquerda, no 7, na embaixo da coluna Padre Rafael proclamará o Evangelho Senhor, Senhor, Deus Ele está entre nós Eu sou da maçã do Evangelho Que Jesus fez no seu mar Graças a Deus Daquele dia Disse Jesus assim Cuidado, querido Que não sabeis o corpo chegava É assim No corpo Já partiu uma distraído Fechou sua casa Só merece que o sangue o carro De ser julgado Se pudimiam de cantar Sua pareja Não deu o poder de casamento Já entrou A nossa vez Quando o corpo Amém. Mais uma vez, nós somos convidados à vigilância. Tem gente que quando vê esse pedacinho, pensa assim, ó, eu tenho que fazer as coisas direito, porque como eu não sei a hora que eu vou morrer, então eu tenho que andar direito, porque em qualquer hora que chegar, não vou ser surpreendido. Mas esse evangelho não é para isso, não. Então, esse evangelho é para lembrar para a gente que Jesus quer a nossa colaboração para que este mundo seja melhor. Mas se a gente não estiver prestando atenção, a gente perde a oportunidade. Então é uma lembrança, olha, presta atenção naquilo que você está vendo. Olha ao seu redor, fica de orelha em pé, para perceber o que você quer dizer, para este mundo ser melhor, para as pessoas serem mais felizes. Isso começa lá na casa da gente, porque às vezes a gente tem o ouvido fechado, os olhos fechados, a gente não quer saber. Só quer saber a gente que é bom para a gente, quando se trata de fazer alguma coisa para alguém, ah, que preguiça. Não é? Até aquela coisinha simples, quando a mamãe pede para a gente dar uma ajuda lá em casa, a gente parece que é muito ocupado. Não é? Imagine só se a gente vê alguém caindo na rua, se vê alguém passando fome, se vê alguém que precisa de um remédio, e dá muito trabalho de cuidar disso, o melhor fazer de conta é que a gente não vê. Toda vez que a gente não quiser aquilo que vivia, alguém vai sofrer. E aí no dia que a gente encontrar com Jesus Cristo, só na hora de Ele olhar para a gente, a gente vai começar a tremer. não porque Ele quer botar medo na gente, porque Ele vai dizer, vocês lembram do domingo passado? Eu tive fome, e vocês não me deram comida. Eu tinha cedo, e vocês não me deram água. Eu não tinha louco, e vocês não me vestiram. Eu estava doendo, e vocês não cuidaram de mim. E Ele vai dizer, mas quando? Imagina, botamos Jesus. Toda vez que vocês não fizeram isso, são um desses pequeninos. Os pequeninos são aqueles que estão jogados na rua, que ninguém quer saber, que cheiram mal. Toda vez que você deixou de fazer o bem, foi a mim que você deixou de fazer. E aí só imagina o caramba que a gente vai ficar na frente dele. Né? A gente ainda vai tentar dizer assim, é Jesus. Mas eu fico na primeira comunhão. Eu estava na missa todo domingo. Eu tenho um monte de devoções. E Ele vai dizer, olha, nada disso presta, se você não tem coração, de perceber o sofrimento dos outros. Toda a nossa alegria aqui dentro da igreja, só tem sentido se lá fora nós fizermos aquilo que Jesus fez quando estava em carne e osso entre nós. Então, meninada, guardem no coração que a palavra que Deus nos deu a primeira comunhão de vocês foi esperança do profeta Isaías e vigilância para saber o que fazer quando Jesus precisa da gente. Meus queridos pais e familiares dessa amiguita toda, nós temos uma grande alegria de agradecer a Deus por esses dois anos de caminho, especialmente pela dedicação dos nossos catequistas, que deram do seu tempo, da sua preocupação, da sua paciência, da sua perseverança para que chegássemos a esse dia. Também pelo empenho da grande maioria de todos vocês. Hoje não é dia da gente falar das falhas, nós só falamos das coisas boas, né? Mas cada um que está aqui acompanhando sua criança, seu menino, sua menina, sabe quanto deu de colaboração com a poder de unidade. Esse é um problema de consciência. O que eu queria pedir a vocês, lembrem que esses meninos e meninas receberam uma iniciação à fé. O início de caminhagem com o povo de Deus, como igreja. Eles dependem de vocês, padres, mães, avós, familiares, a continuidade. Dependem de vocês. Então, põem o coração. Deixem que esses seus inimigos e meninas sigam Jesus. Não criem traves para eles. Permitam que eles continuem esse caminho. E podem ter certeza, tendo Jesus Cristo como companheiro de vida, esses meninos e meninas poderão ter problemas. Mas eles nunca se quebrarão, porque eles têm raízes no coração. Agora, se eles não tiverem isso, se a frouxidão, o desinteresse entrarem na vida de vocês, não tenham muito esperança. Vamos, então, fazer com que a alegria desse dia permaneça sempre. E que nas dificuldades que a vida apresentar, essa menina vai apresentar para vocês o resto. Obrigado. Obrigado.